O número de doações de órgãos tem aumentado tanto no Estado quanto no país. Em Mendas houve um aumento de 10% neste ano, no ano passado, se comparado a 2019. Vamos ver a reportagem. Quem vê a Juliana de 32 anos bem assim, nem imagina que há menos de um mês fez a cirurgia de transplante de rim. Ela saiu do Triângulo Mineiro para receber o órgão em Belo Horizonte. Foram quatro meses de espera. Graças a Deus, assim que eu coloquei, rapidinho saiu. A minha expectativa era aproximadamente três anos, que é o mínimo que a gente aguarda. E com quatro meses já saiu. Graças a Deus ficou tudo bem. Quase 3 mil pessoas aguardam por um transplante de rim no Estado. A fila de espera para doação de órgãos em Minas é de mais de 6 mil pessoas. Minas Gerais bateu o recorde de doações de órgãos em todo o ano passado. Foram feitos 2.200 transplantes. O motivo do aumento das doações? As famílias que perdem um ente querido estão mais receptivas a essa ação que salva vidas. Foi o caso do sargento da Polícia Militar, Roger Dias da Cunha. Os parentes do militar, assassinado por um bandido, aceitaram fazer a doação. O coração, pâncreas, fígado, rins e córneas do policial podem ajudar até nove pessoas. Não só de Minas, como de outros estados do Brasil. Quem deseja doar seus órgãos, ela deve preferencialmente manifestar esse desejo previamente à família para que auxilie a família na tomada de decisão naquele momento difícil quando da morte dessa pessoa doadora. Então, a família conhecendo a vontade da pessoa de doar, facilita muito a tomada de decisão da família naquele momento difícil. Em 2020, a Ayla teve falência do fígado e, para sobreviver, precisou de uma doação. Isso me levou a uma internação de quatro meses no hospital, 40 dias de coma, fiquei entubada um tempo, fui traqueostomizada, passei por inúmeras intercorrências, até que finalmente chegou o meu órgão, que foi o que realmente salvou a minha vida, porque no meu caso já não existiam possibilidades para que eu pudesse sobreviver, que não fosse através de uma doação. Três anos se passaram. Ela se recuperou, formou uma família e, agora, a psicóloga trabalha para ajudar na saúde mental de pessoas transplantadas. E, por isso, eu sou eternamente grata ao meu doador e também à sua família, que teve a solidariedade de, com um gesto de amor, de certa forma, desapego, permitir que a minha vida continuasse aqui na Terra. Bacana, né? Muito importante. A gente sabe que existe um trabalho muito intenso, principalmente o MG Transplantes, que faz um trabalho excepcional, essa é a grande verdade, para poder tirar o máximo de pessoas da fila de espera, da fila de órgãos. Nós temos aqui como referência o Hospital São João de Deus, aqui em Divinópolis, que faz essa captação dos órgãos, ajuda em muito uma equipe, aliás, existe uma equipe multidisciplinar, que faz esse trabalho de captação dos órgãos e, de forma brilhante, em conjunto com o MG Transplantes, consegue levar esses órgãos e salvar vidas. Então, é muito importante, e a você aí do outro lado, sempre deixe para a sua família, as pessoas próximas a você, se você tem esse desejo de ser um doador de órgãos, tem que fazer isso. Os meus estão disponíveis. Se sobrar alguma coisa que vale aqui, pode doar. Às vezes, vocês já viram que é mais ou menos, não dá para usar as córneas, não.